Pessoal, nós estamos aqui no stand da Recarga Club Estamos aqui com o nosso amigo Henry Arada Que vai nos ajudar aqui, vai falar pra gente aqui um pouquinho das prensas aqui As prensas progressivas aqui A gente tá aqui do lado das Dillon aqui Tudo bem, Arada? Tudo ótimo, obrigado pela visita, viu, Val? E aí, o que que tem aí da Dillon aí pra gente? Da Dillon hoje a Recarga Club tá trazendo três modelos Começando com essa aqui, a RL 550 É uma prensa progressiva, mas ela não é alto índex Você tem que fazer a indexação do shell plate manualmente Mas mesmo assim, ela é uma prensa muito rápida Porque ela tem quatro estágios, então você consegue operar ela dessa maneira assim Você faz o processo, coloca estojo de projétil E faz a rotação do prato manualmente Uma prensa pra casa de 550 munições por hora Depois dentro da própria família Tem o modelo que é a XL 750 Essa já é uma prensa que ela é auto-indexada Então o shell plate ela roda sozinha No movimento da alavanca Você vai conseguir aí uma taxa de até 750 munições E aí, a irmã maior Que é a grande estrela da linha da Dillon hoje Que é a RL 1100 Ela já tem uma produção praticamente semi-industrial E uma prensa que ela tem uma produção de até 1100 munições por hora E vai, e vai, e vai começar a linha da Dillon Todas essas três prensas são muito desejadas São referências Todo mundo quer ter uma, né? Exatamente E eu tô aqui com o nosso amigo João Que vai mostrar pra nós aqui a parte da LI Tudo bem, João? Tudo bem Aqui então a nossa bancada da LI As principais prensas da LI já estão aqui na feira Pra demonstração Aqui a gente tem as duas de entrada Que são as de estágio UNI Aqui a C e aqui a O Diferença básica entre as duas É o reforço na estrutura da O Essa O é em alumínio Mas também existe a O de ferro É, né? A C é mais pra quem tá começando Quer fazer estágio único, né? Exatamente Só que ela não é tão reforçada assim A O, como ela tem essa parte aqui Por isso que se chama a O, né? Ela já tem um reforço maior Dá pra fazer uns calibres aqui de fuzil e tal E pra quem quer um fuzil maior Tem a de ferro fundido também Isso aí, 308 A gente já começa a recomendar aí Que vá pra a O de aço Pela durabilidade e resistência da prensa Beleza E aqui? Eu quase não conheço essa prensa, né? Quase não uso Aqui então O carro-chefe dali hoje Que todo mundo procura pra agilidade E começar no mundo do tiro Carregando uma boa quantidade É ali tudo de clássico A diferença principal dela É o cabeçote aqui com indexação Que ele possui o giro Que vai te possibilitar Ter uma munição aqui E passar por todos os processos E finalizar uma recarga Após quatro puxadas na alavanca Então tu vai puxar Quatro vezes na alavanca Ela vai passar por todos os processos E vai finalizar uma munição É a Ultimate Turret Que é uma evolução Uma evolução dessa daqui, né? Exatamente Vamos gravar lá nela? Vamos Então essa daqui É a Ultimate Turret É a Ultimate Turret É a evolução da Turret Classic Qual que é a diferença dela? A diferença Um novo sistema de indexação Com um eixo mais fino E um sistema aqui embaixo Diferenciado Já vem com o ejetor Com a bandeja Além disso São cinco estágios Podendo ser substituído por seis Por três ou por quatro Então esse cabeçalho dá pra trocar por três E por quatro Por quatro, por cinco e por seis Olha, caramba, hein? É pra dar mais personalização A tua recarga E a forma que tu vai fazer Às vezes o cara quer botar um Um checador de pólvora Ou ele quer fazer um fuzil Com três estágios só Ele pode fazer utilizando essa prensa E o mecanismo é o mesmo lá da turret Exatamente O legal dessa prensa Por ela ter cinco espaços Tu já pode usar o Bullet Feeder Então tu não precisa alimentar os projetos Os projetos já ficam todos nos tubos Quando a cápsula chega Ela já libera uma curta pra ele E aqui vai virando, né? E vai liberando Aqui conforme tu gasta o tubo Tu dá uma girada Já estou no tubo Outro girado Continua 100% Essa daqui é a Pro 6000 É uma prensa progressiva dali Já com shell plate Seis posições de dive Cada vez então que tu puxar a alavanca Ela vai estar iniciando um novo processo Na próxima munição Vai estar sempre com seis munições sendo recarregadas Uma em cada estágio É, e essa daqui você A cada alavancada aqui você faz uma munição, né? Exatamente Aqui, esse camarada aqui coloca o estojo Né? E aí ele vira Ele vai fazendo a sequência E cada vez que você alavanca aqui Depois que estão todos os shell plate completos Ele já vai jogando a munição pronta aqui, né? Exatamente A hora que ela chega nessa posição Ela ejeta a munição já pronta aqui, né? Exatamente Então por isso que ela é chamada de progressiva Legal, João Muito obrigado, João Isso aí De nada Qualquer dúvida É só vir no estande Que a gente tira ela Valeu Obrigado E aí, Arada E a novidade? O que eles trouxeram de novidade Para essa short fare? Para a feira de 2024 Esse ano A grande novidade Da recarga-corro É a Frank Horace Na modelo X10 Essa é uma prensa progressiva Que por todos os acessórios Você consegue uma taxa de produção De até 1.200 moções por hora E ela tem alguns recursos Que são muito interessantes Que você só vai encontrar Em prensa de suporte Que além dos estágios convencionais Você tem também Já na própria máquina Aquela que é chamada suede Que é para voltar O crimp do bolso da espoleta Então você não tem problema nenhum Se você usar estojo crimpado Por exemplo É a NTA da CBC Então essa aqui é uma prensa Para alta produção Se você quer gastar pouco tempo Sentado fazendo munição Está aí uma excelente opção Para você também